E o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, votou agora de manhã em uma escola na zona sul de Porto Alegre. Ele estava acompanhado do vice-presidente, Hamilton Mourão. E ao vivo, gente, o repórter Lucas Abate tem as informações. Bom dia, Lucas. Como é que foi essa chegada? Oi, bom dia, Lívia. A todo mundo que nos acompanha aqui no SBT News. O Onyx Lorenzoni, do PL, votou por volta das 8h50 da manhã. Estava acompanhado da esposa Denise, do vice-presidente da República e também senador eleito Hamilton Mourão. E também dos filhos deles e outros apoiadores. Foi uma chegada tranquila. Poucos eleitores estavam nesse colégio, nesse local de votação no momento da chegada do candidato. Ele esperou por cerca de uns cinco minutos na fila. Houve até um momento de descontração, porque havia um apoiador dele na frente. Ele quis ceder o lugar para o candidato votar antes, dizendo que ficaria nervoso caso tivesse que votar antes dele. O Onyx, que foi o primeiro lugar, aqui teve o primeiro lugar no primeiro turno, mais de 2 milhões e 300 mil votos. E que agora cumpre uma agenda de entrevistas em rádios, aqui de Porto Alegre. E mais tarde vai acompanhar o voto da esposa Denise, em Guaíba, na região metropolitana. Logo após o voto, o candidato conversou rapidamente com a imprensa e falou sobre a expectativa da apuração desse segundo turno. Com muita fé em Deus, nós chegamos até aqui conduzidos pelo Deus que a gente serve. Aguardamos o resultado com tranquilidade. Terminei o primeiro turno dizendo que a gente, no Salmo 20, que a gente não confiava nem em carro nem em cavalo. A gente confiava no Deus que a gente serve. Então, ele está nos dando total tranquilidade nesse momento. Nós temos certeza de que vamos colher um grande resultado aqui e um grande resultado em Brasília. E o Brasil vai continuar com os quatro pilares fundamentais, que é Deus, família, pátria e liberdade.